Oi, bom dia pessoal, esse aqui é o controle Warrior da Multilaser Chegou aí hoje, vou testar para depois ver se a gente recomenda ou não Este controle da Multilaser Estou trazendo aqui só o unboxing dele para o canal Está aí o controle, é o controle de Playstation 4 e PC, modelo Xbox Com o manualzinho, o cabo dele parece ser comprido O manual dele, Warrior, controle Warrior aqui Para vocês verem o manual do controle Está feito o unboxing do controle Warrior Multilaser Multilaser Warrior Unboxing do controle Pessoal